Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é quinta-feira, estamos na 25ª semana do Tempo Comum. E vamos meditar no Evangelho de hoje, que é Lucas 9, versículos 7 a 9. Naquele tempo, Tetrarque Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos traz esta notícia a respeito de Herodes. Herodes ouvindo falar dos milagres que Jesus realizava e daquilo que o povo dizia a respeito de Jesus, começa a ficar perplexo. Alguns dizem que é João Batista que ressuscitou dos mortos. Alguns dizem que é talvez um dos antigos profetas que reapareceu. Outros dizem que é Elias que voltou com todo o poder e força e que age agora na figura desse homem. E Herodes então procura ver quem é Jesus. Esta passagem de hoje nos lembra aquela outra que nós encontramos no Evangelho quando Jesus vai perguntar aos apóstolos o que dizem deles de fora. E os apóstolos vão dizer que é exatamente isso que dizem de Jesus. Para alguns ele é João Batista que ressuscitou dos mortos. Para outros Elias que voltou ou algum dos antigos profetas. E Jesus então vai dizer para os apóstolos, E vós quem dizeis que eu sou? E é Pedro que vai tomar a palavra dizendo, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Diante dessa palavra que ouvimos hoje no Evangelho, Onde a opinião a respeito de Jesus aparece tão difusa, Onde ninguém tem exatamente certeza de quem é Jesus, Nós devemos dar a nossa resposta. Quem é Jesus para nós? Herodes procurava ver quem era Jesus. Queria saber quem era Jesus. E nós que já convivemos com ele, E nós que estamos cotidianamente diante da sua palavra, E que muitas vezes nos alimentamos do seu corpo e do seu sangue na Eucaristia, Quem ele é verdadeiramente para nós? Será que o conhecemos? Será que deixamos que a sua palavra penetre verdadeiramente em nossa vida? Será que o consideramos como o nosso Salvador? Como Pedro vai dizer em outro passo do Evangelho, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo? Essa é uma resposta que precisamos dar diante da palavra que hoje nos interpela. Que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a dar essa resposta, E a fazermos a nossa profissão de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Que desse permaneça sobre você e todos os seus, A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A bênção de Deus do Senhor Jesus Cristo. A bênção de Deus do Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.